Esse caso criminal de hoje, ele é um grande mistério. Essa semana faz 19 anos do caso Serrambi, um crime bárbaro que chocou Pernambuco e vitimou as amigas Maria Eduarda e Tárcela Guzmão. Vou ser sincera com vocês, eu nunca tinha parado para ver esse caso. Eu sentei para estudar, eu fiquei chocada com as investigações. E muitas perguntas pipocaram na minha mente policial. Perguntas em relação à investigação mesmo, porque foi muito mal feito. Teve investigação da Polícia Civil, da Polícia Federal, laudo particular. É triste dizer, mas muitas falhas ocorreram ali. Sei que a maioria aqui deve conhecer a história, mas ficou atenta a todas as falhas? Então, se faltar alguma coisa aqui, deixa nos comentários. Ao longo da história, eu vou trazer pontos que eu acredito serem importantes. Para a gente, assim, abrir a mente. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu te peço que dê um like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, para receber as notificações do vídeo novo. E, claro, compartilhe com as suas amigas, tá? E, se quiser, me acompanhe nas outras redes sociais. Vamos ao vídeo. Maria Eduarda Dourado e Tárcila Guzmão eram melhores amigas. Elas tinham 16 anos, eram meninas de classe média alta. Os pais das duas eram empresários. Elas tinham uma vida privilegiada. Como garotas de classe média alta, elas estudavam em escolas particulares, iam a festas, shopping centers, viajavam com amigos, dormiam na casa de amigas e amigos, tudo com o consentimento dos pais. Os pais sempre sabiam onde elas estavam, com quem elas estavam e o que estavam fazendo. Eles confiavam muito nelas, apesar de terem só 16 anos. Maria Eduarda era conhecida pelo apelido de Mana. A coordenadora da escola onde ela estudava dizia que ela era bastante sensível, chorava com facilidade. Já Tárcila gostava de frequentar as matinês da boate Fashion Club, no bairro Boa Viagem. Era uma menina comunicativa, simpática, que tinha feito balé clássico na infância. E os seus pais, eles eram separados. Na vida delas, tudo era motivo para a diversão. Chegava um feriado, opa, era um rolê. E assim foi no dia 1º de maio, dia do trabalhador, que caiu numa quinta-feira. E teria aí um show. Elas foram para esse show e encontraram um garoto chamado Tiago Carneiro. E ele era conhecido delas. Tiago tinha 19 anos, vinha de uma das famílias mais ricas de Pernambuco, donos de hospital. Ali, ele convida as meninas para irem passar o final de semana na casa da família dele em Serrambi, na casa de praia. Iria uma turma para lá. E elas iriam com ele no carro dele. Elas aceitaram, depois do show, foram para casa, fizeram as malas, avisaram os pais e foram para a casa do Tiago. Dia 2, teve uma festa lá. No dia 3, eles foram para a praia de Macaípe de lancha. A lancha da família do Tiago. Agora, um detalhe aqui. Nem todos os convidados foram para esse passeio. Foram em torno de 9 pessoas apenas. Entre eles, Maria Eduarda e Tarsila. Eles foram até lá, a praia de Macaípe. E o rapaz responsável pela lancha deixou os jovens em uma área que tinha um quiosque lá. E voltou para Serrambi. E tinha combinado com os jovens que às 4 horas da tarde, impreterivelmente, ele voltaria para buscar o grupo. E todos deveriam estar ali por causa do horário da maré. Quem é da região de praia sabe que a maré sobe muito rápido e fica perigoso. Eu sou de São Luís do Maranhão. Eu já vi muito isso acontecer. E o que ocorreu foi que as meninas começaram a passear lá na praia e teriam perdido a noção do tempo. E, quando se deram conta, o grupo já tinha ido. Eles não esperaram por ela. Mas, Gigi, existem provas disso? Sim, existem. A área é muito movimentada. Passam diversas pessoas conhecidas delas. E uma delas, inclusive, uma dessas pessoas tirou uma foto delas na praia. A última foto. A foto que ficou famosa. E nessa foto tem o horário 4h20. 20 minutos depois do horário marcado. Elas teriam visto, né, que estavam sozinhas e anoitecendo. Resolveram ir andando até a praia de Porto de Galinhas. Lá, uma delas encontra um ex-namorado e ele empresta o celular pra fazerem uma ligação pro Tiago. Elas conseguem falar com o Tiago, só que ele teria dito que não tinha como voltar para buscá-las. Gente, como assim? É... Amizades, né? Dito isso, a Társula perguntou pro rapaz lá como é que fazia pra ir pro centro de Porto de Galinhas, né? E era uma baldeação muito complicada. Por conta disso, elas decidiram ir pra estrada e pedir carona. Gente... Há sorte que elas encontraram uma pessoa conhecida delas. E ele estava acompanhado da namorada. O casal deixou as garotas lá no centro de Porto de Galinhas, exatamente numa lanchonete. E aí elas entraram nessa lanchonete, compraram água e cigarro. Elas não tinham bolsa, documento, chinelo. Então, por conta disso, se acredita que eles devam ter arranjado um dinheiro pra elas. Em frente a essa lanchonete tinha um orelhão público. Gente, isso é antigo, olha. E elas fizeram uma ligação para o Tiago. Como é que se sabe? Porque foi feita a quebra de sigilo telefônico. E ali se mostrou que elas ligaram para o celular do Tiago. Gente, ele era rico, hein? Que celular naquela época era só pros ricos. Claro que elas iam ligar pro Tiago. As coisas delas estavam lá. Documentos, mala. E elas queriam estar se divertindo no final de semana, né? Mas, segundo os relatos dele até, ele não pôde buscá-las. Que amigo é esse? Que chama pra passar o final de semana na casa dele. As convidadas se perdem do grupo e não vai buscar quando elas ligam. Elas só tinham 16 anos. Meninas, mulheres, cuidado com as amizades que vocês fazem. O que aconteceu a partir daqui? Tudo que se sabe é baseado em testemunhas oculares. Não há provas. Porque não há câmeras ali. Não havia câmeras naquela época. O que as testemunhas relatam é que as meninas teriam pego um transporte, uma Kombi branca. Com destino pra onde? Pra Serra Ambira. Obviamente que as meninas não entraram na Kombi forçada. E ninguém nem relatou isso. A grande pergunta aqui é essas garotas chegaram em Serrambi na casa de Tiago? É. É uma das perguntas principais. Ou pelo menos deveria ser. Por mais que se tivesse feito toda uma hipótese investigativa investigativa que nós vamos ver qual que está relacionado com a Kombi. Mas independente disso, tem que se investigar todas as linhas. Mas não foi investigado. Quando deu 5 de maio, os pais teriam sentido a falta das garotas. Que não voltaram pra casa. Aí os pais começaram a ligar pra vários amigos, pro Tiago. quando os amigos deram a notícia que não sabiam delas. Que elas tinham se perdido deles. Os pais começaram a ficar desesperados. E foram pra onde? Pra polícia, gente. O relato que se encontra da época é que a polícia não estava muito empenhada em investigar de verdade o que aconteceu ali, não. Ao invés deles refazerem o caminho supostamente percorrido pelas meninas irem até a praia conversarem com as pessoas que estiveram próximas a ela. Nada disso aconteceu. Parecia assim que a polícia estava tomando rumos completamente opostos de investigação. Os pais das meninas diante disso, né? Tentavam ajudar da forma que conseguiam. Sugeriam coisas. Tentavam encontrar pistas. mas até isso não estava sendo tão levado em consideração pela polícia. Por causa desse panorama todo o pai da tárcela resolve começar uma busca por conta própria. Depois de alguns dias procurando já lá pro dia 13 de maio gente, dia 13 de maio ele resolve chamar um amigo com uma moto. E os dois partiram pra tentar encontrar alguma pista. Num determinado momento eles chegam próximo a um canavial na região de Ipojuca bem próximo a Porto de Galinha e a Serrambi é meio caminho entre um e outro e se dividem um pra cada lado pra encontrar alguma coisa, né? Nesse momento o amigo para abruptadamente a moto em que ele estava e o pai da tárcela percebe que alguma coisa estava acontecendo que alguma coisa tinha sido encontrada e pra tristeza dos dois aquele amigo estava parado na frente dos dois corpos os corpos de Maria Eduarda e tárcela no mesmo momento o pai chama a polícia claro esse é o procedimento correto pra não destruir nenhum vestígio os principais suspeitos aí passam a ser os irmãos Valfrídio e Marcelo Lima isso porque teriam sido os últimos a terem contato com as vítimas eles eram os motoristas da Kombi Branca além de pesar contra eles este fato delas terem pego o transporte da Kombi deles o canavial onde elas foram encontradas ficava perto da casa dos irmãos combeiros caso resolvido meus caro Watsons será seria bom se tudo fosse tão bonitinho assim mas já que essa era a hipótese investigativa qual teria sido a motivação do crime o que se pensa de imediato é crime sexual assalto sequestro que deu algo errado ou seria apenas um local de desova se por um acaso o crime não tivesse acontecido ali inclusive essa última pergunta um dos grandes questionamentos até hoje sobre o caso assalto já se descarta elas estavam sem nada até a pulseira que a tárcela tinha de valor a única coisa ali de valor permaneceu crime sexual as garotas elas foram encontradas com as vestes na altura do joelho mas só isso não quer dizer nada não se pode descartar jamais a tentativa de forjar uma cena de crime nesse caso só o IML poderia confirmar se era crime ou não e nada foi confirmado o laudo ficou inconclusivo e aí vocês devem me perguntar Gigi não foi encontrado sem nem nada não por quê porque jogaram uma mistura química com formol que não só corroeu boa parte dos ossos como destruiu qualquer rastro de vestígios sêmen drogas qualquer elemento que pudesse ser usado para elucidar o que ocorreu vou trazer aqui algo que aconteceu mais lá na frente só para vocês sentirem como é que é a coisa depois de uns dias a mãe de Maria Eduarda convocou uma coletiva de imprensa para mostrar as fotos de como a filha foi encontrada ela chegou a relatar que a filha foi scalpelada tiraram as unhas além de terem jogado essa mistura química e essa mistura foi que permitiu que o corpo fosse decomposto sem emitir odor e iniciasse um processo de mumificação aí vem uma outra pergunta os irmãos da Kombi possuem conhecimento sofisticado para isso os dois tinham acesso a este tipo de material hospitalar o pai conseguiu reconhecer a tárcela por conta da pulseira que estava usando e também das vestes mas e ali os exames perinecroscópicos o que mostrou sobre lesões a tárcela ela foi atingida com três tiros um no crânio um na parte direita da mandíbula e outro na mão esquerda já o corpo de Maria Eduarda foram encontradas duas munições alojadas ficou lá no corpo então aí se ficou uma munição é um bom elemento para se comparar quando se encontrar um dia quem sabe a arma do crime na Maria Eduarda uma das munições atingiu a região temporal do crânio e a outra a região direita do maxilar o perito da polícia civil de Pernambuco que atendeu o local disse o seguinte a gente admite que surgiu um indício de luta uma tentativa de defesa porque tárcela teve uma das articulações do dedo de uma das mãos avariado por uma arma de fogo e na altura da pelve da tárcela o vestido mostra uma transficção de projétil bala de arma de fogo por esses dois vestígios a gente admite que houve uma reação bem não é bem assim não é bem assim até porque uma pergunta que surgiu aí essas meninas estavam quando foram alvejadas justamente pra quê? pra tentar forjar a cena de crime por causa disso a família de uma delas contratou dois assistentes técnicos inclusive dois peritos renomados o Domingos Toqueto que já era perito aposentado do Rio Grande do Sul e Genival França da Paraíba eles sugeriram que as garotas já estavam mortas quando foram alvejadas diferente do que o laudo oficial tinha afirmado o Ministério Público por causa disso requisitou que os corpos fossem exumados para uma nova análise novas análises eu já falei em outros casos aqui que pra ver se uma lesão foi realizada quando vivo ou quando morto depois do óbito né é necessário fazer uma análise histopatológica mais acurada onde serão analisados em termos microscópicos e bioquímicos o material ele foi enviado para as faculdades de medicina da Universidade Federal de Pernambuco e para a USP Ribeirão Preto sendo que a USP Ribeirão Preto ela é referência em histopatologia o exame realizado consistiu em conferir a existência de hemácias nas bordas dos ferimentos encontrados nas vítimas as hemácias só são detectadas se no momento que o corpo for atingido a pessoa estiver livre isso só foi registrado em tárcela nenhuma das lesões encontradas na Maria Eduarda apresentou essa reação em nenhuma das lesões encontradas em Maria Eduarda foi apresentada essa reação entretanto o exame de reação vital não tem 100% de precisão ainda mais sendo feito seis meses após a morte como foi o caso além disso os dois ferimentos no corpo de tárcela apresentaram resultados diferentes também enquanto da cabeça caracterizou reação vital o da mão deu negativo mas ainda assim depois dessas análises os peritos sugeriram que a tárcela foi alvejada depois de morta no local de encontro dos corpos foram detectados fios de cabelo fios de nylon aparelho de barbear e papéis de bombom tudo ali próximo aos corpos aqui surge outra pergunta esses elementos são dos irmãos da Kombi esses vestígios foram deixados por desleixo ou foram plantados sem falar que a cena estava muito prejudicada porque apareceu gente de tudo que era lado o que a polícia faz de um caso desse poderia ter sido feito coleta de DNA nesses elementos é possível em outros países avançados isso é feito tranquilamente porque não tem problemas com o reagente que não acontece no Brasil o que eu encontrei foi que a perícia coletou elementos similares na Kombi papéis fio de nylon papel de bombom fio de nylon e tudo mais mas uma similaridade sem especificidade não é nem sequer um forte indício quanto mais suficiente para atribuir a autoria eu imaginava que um caso desse tivessem feito perícia na lancha nos carros que estiveram na casa de praia naquele final de semana e claro na própria casa de praia mas não foi feito quando o corpo foi exumado seis meses depois que decidiram fazer perícia na casa gente seis meses depois do ocorrido mas e a Kombi foi periciada lógico em seguida ao encontro dos corpos tanto que eu falei para vocês que eles encontraram os elementos de papel de bombom e tudo mais mas não encontraram só isso não eles estavam atrás de DNA das meninas porque óbvio se elas estiveram dentro daquela Kombi vai ter o DNA delas eles coletaram o material e encontraram um material genético compatível com as meninas mas isso somente não significa a autoria do crime porque afinal elas estavam em direção à casa de Serrambi falando em DNA a perícia fez uma lambança nesse caso com a exumação dos corpos das garotas ali já estavam os ossos fizeram um exame de DNA para confirmar que aquelas ossadas eram as meninas para isso fizeram o teste de paternidade o que aconteceu? o resultado do exame de Tarsila deu que José Vieira e sua ex-esposa Aousa Guzmão não seriam os pais biológicos de Tarsila gente os pais ficaram em choque eles pagaram um laboratório particular para refazer o teste e o resultado positivo de paternidade foi constatado né em novembro de 2003 a polícia científica de São Paulo entrou nas investigações foram foram eles os responsáveis pela comparação de solo do local do encontro das ossadas com as amostras de solo retirado da Kombi e o resultado foi inconclusivo os irmãos Marcelo e Valfrido eles foram indiciados mas o Ministério Público não ofereceu denúncia a família de Maria Eduarda nunca aceitou o indiciamento dos combeiros inclusive eles ajudaram na defesa dos irmãos Marcelo e Valfrido a família sempre brigou para que os verdadeiros culpados fossem encontrados e nisso algumas teorias passaram a ser levantadas uma dessas teorias é que as garotas teriam morrido de overdose ou pelo menos uma delas e a outra poderia ter sido para não contar sobre o que tinha acontecido outra história levantada é que uma vizinha teria ligado na noite do dia 3 para a casa de Tiago estaria tendo uma festa lá e ela teria escutado duas meninas gritarem e depois ela ouviu disparos a vizinha teria ligado para a polícia no meio da madrugada quem é essa vizinha ninguém sabe quem foi quem deixa de ser ninguém tem nem ideia e essa moça nunca foi ouvida oficialmente ou sequer se é real nessa história mesmo com todas as discordâncias em relação às suspeitas de Marcelo e Valfrido serem os autores do crime a polícia civil continuava afirmando que a culpa do crime eram dos irmãos combeiros por causa disso em 2004 a polícia federal entrou na investigação essas investigações elas foram feitas sob sigilo da justiça e foram comandadas pelo delegado Cláudio Joventino originário da polícia federal do Ceará na época nada do que foi apurado foi divulgado publicamente no dia 13 de junho de 2005 Marcelo e Valfrido foram chamados mais uma vez para prestar novo depoimento depois disso os irmãos foram indiciados pela polícia federal após a investigação da polícia federal veio à tona o caso da cunhada dos irmãos Iraquitânia Maria da Silva isso ocorreu em 2000 a cunhada deles teria sido pelo marido irmão de Valfrido e Marcelo que inclusive foi preso aí aconteceu onde? no canavial também ali próximo onde as meninas foram encontradas a descoberta desse outro crime acabou pesando contra a inocência dos combeiros fazendo com que todos acreditassem que eles seriam realmente os autores do crime gente onde já se viu isso em 2008 eles foram presos de fato e acabaram sendo julgados em setembro de 2010 eles foram a júri popular e inocentados em 2018 o ministério público tentou anular o tribunal de júri que inocentou os irmãos mas o pedido não foi acatado pra mim não há dúvidas do quanto a investigação foi digamos estranha e investigações estranhas assim qualquer um pode ser vítima mas estamos fazendo a nossa parte aqui pra que aberrações como essa deixem de ocorrer se você estivesse no tribunal do júri você condenaria ou inocentaria os irmãos combeiros você tem essa sensação de que a investigação poderia ter ido por um outro rumo que você sabe qual e que eu não vou falar aqui então comenta aqui e no mais vamos fazer a nossa parte você já está fazendo então pra aprender mais tirar a venda dos olhos maratona a nossa playlist olhar pericial e tantos outros vídeos que tem aqui eu termino finalizo por aqui fiquem bem um beijo e até o próximo vídeo